Como esse filme do Cavaleiros do Zodíaco é ruim? Mas não chega a ser exatamente uma surpresa, porque é só mais um caso entre vários outros onde Hollywood não consegue fazer uma boa adaptação de um anime. E pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo tentando encontrar onde está o problema. Hollywood faz adaptações de animes não é de hoje, já tem algumas décadas. A primeira, o The Goyer, que inclusive conta com o Mark Hamill no elenco, é de 1991. Então ela orbita num espaço temporal que sai depois do Batman do Tim Burton e antes da primeira adaptação norte-americana de um game, que no caso foi o Super Mario Bros. em 1993. Só que as adaptações de HQ já aconteciam anteriormente a isso mesmo e elas encontraram o caminho mais rápido do que todas essas outras que eu citei. Tanto que eu sinto que houveram fases de filmes de HQ e tudo mais até chegar no ponto hoje em dia onde a gente se encontra com o MCU, com a Marvel, esse universo e tudo mais. Onde o filme de super-herói é basicamente o grande blockbuster, de uma forma geral, exagerando aqui, do cinema norte-americano. Ao passo que as adaptações de games tiveram algumas boas poucas durante o caminho, muitas ruins, mas só mais recentemente eles começaram a acertar cada vez mais a mão. E aí nisso tudo a gente tem os mangás barra animes que cada vez mais crescem de popularidade. A própria Crunchyroll recentemente divulgou falando que ela tem quase 11 milhões de assinantes pagos no streaming delas. Eu me incluo nisso porque eu adoro assistir anime. E além disso tem 120 milhões de usuários cadastrados, porque o Crunchyroll tem esse lance de tem alguns animes que pra assistir você tem que pagar, tem que assinar, tem outros que não necessariamente você consegue assistir com as propagandas ali e tal. Então é um público muito grande. Mas não somente isso, quando sai filme de anime mesmo e não live action, no Japão quando lança é um sucesso, normalmente entra lá nas maiores bilheterias e tal. Quando lança nos Estados Unidos, que era uma coisa que não era muito comum, ultimamente tá entrando no top 10 lá quando é a semana de lançamento. Tudo isso mostra que há um público que consome anime, mangá, e por consequência a indústria norte-americana, Hollywood, passa a olhar isso com mais atenção porque quer lucrar em cima disso. Só que aí quando eles entregam os filmes, os resultados são extremamente questionáveis. E aí eu fui rever talvez os maiores expoentes das adaptações ruins de animes. Dragon Ball Evolution, Death Note, fui rever também Ghost in the Shell e fui aos cinemas assistir o filme dos Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu consegui ver que há alguns motivos em comum a essas adaptações que talvez façam elas não funcionarem bem. Onde um desses motivos, e talvez o principal deles, reside em como a linguagem do anime é muito característica, é muito particular, ao contrário do que a gente acaba vendo nas adaptações em live action. A animação possui uma liberdade criativa que a permite extrapolar o senso de realidade, onde muito desse exagero característico dessas obras ajuda a contar a história, a contar a narrativa, passar sentimentos e personalidade dos seus personagens. Isso sou eu me referindo principalmente talvez aos shonens, como por exemplo Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, mas não apenas a eles. Tudo parece sofrido ou extremo justamente porque faz parte dessas obras para passar o senso de urgência, para passar o peso das situações, onde a própria animação muitas vezes distorce a realidade para passar a movimentação também. Tem toda a questão das linhas de movimentação, que é algo muito característico de anime. Tudo isso junto é a linguagem de anime que conta uma história de uma maneira muito particular. E aí quando a gente vai da transição do anime 2D para o live action, essa carga, essa linguagem acaba se perdendo, porque na cabeça dos idealizadores parece que não faz sentido transpor isso para o real, para a realidade. E aí parte do que é a identidade desses animes, acaba se perdendo também. Ao meu ver, há uma visão muito errônea, equivocada, de que o que é real quando você vai fazer essa transição. E muitas vezes a realidade parece que eles querem associar a algo muito mais sóbrio, quando não precisa ser exatamente o caso. Onde eu vejo até que os melhores exemplos de obras que trazem um pouco da linguagem do anime para dentro delas, não são exatamente adaptações de animes em si. Pacific Rim, Matrix, o próprio Creed III, que foi dirigido pelo Michael B. Jordan, que é um otaku assumido, tem uns momentos que ele permite sair desse senso de realidade, de realismo, para colocar um contexto que parece uma questão meio de anime. Talvez o maior de todos seja o próprio Scott Pilgrim, que ele utiliza muito dessa questão de linhas de movimento, de linguagem de animes em alguns momentos do filme, para contar a história dele. Mas isso não faz com que o filme deixe de ter um senso de realismo dentro dele mesmo. Ele não sai da diegese dele por conta desses elementos. Muito pelo contrário, isso tudo faz parte do que essa obra é. Há algumas exceções nesse sentido. O Alita é um pouco uma delas, mas é um filme que no final das contas parece que ele é muito mais uma produção qualquer americana do que exatamente algo que transpareça um pouco do anime. Mas talvez onde a maior exceção esteja no Speed Racer das irmãs Wachowski, que inclusive completou 15 anos do lançamento agora, em 2023, onde elas abraçam o exagero de toda essa linguagem para dentro do filme delas e tal. É que eu sinto que era um filme à frente do seu tempo, então na época quando saiu as pessoas não entenderam muito bem. Mas hoje em dia ele é basicamente um clássico cult. Mas o bizarro é, elas acabaram extrapolando e trazendo toda aquela loucura visual que não necessariamente existia no material original. E aí por consequência eu vejo um outro motivo do porquê essas adaptações em live action não funcionam muito bem, que é justamente como eles conseguem desvirtuar fortemente o que é o material original. E assim, eu entendo que adaptações também trazem mudanças, mudanças, porque é uma coisa que não funciona muito bem numa mídia, que funciona muito bem numa mídia, pode não funcionar na outra e tal. Só que não é nesse sentido que eu estou falando. Parece que muitas vezes Hollywood quer fazer um live action de um anime que seja, e eles querem o nome da propriedade e o nome ou outro de algum personagem, mas eles vão mudar todo o resto e no processo descaracterizar isso tudo. Eu vou pegar como exemplo três desses filmes que eu assisti recentemente, que é o Dragon Ball Evolution, o Death Note e o Cavaleiros do Zodíaco. A história do Dragon Ball original é o Goku criança partindo numa aventura junto com a Bulma para encontrar as esferas do dragão e enfrentando inimigos pelo caminho. Já o Dragon Ball Z é o Goku mais adulto, ele já é pai, ele tem um filho, vem toda a questão dos Saiyajins e aí tem o outro planeta, a origem do Goku, que na verdade ele é um Saiyajin. Aí a gente vai para o Dragon Ball Evolution e coloca o Goku como um adolescente que quer conquistar uma garota. E para isso ele tem que aprender o Kamehameha, que dentro do contexto do filme parece até meio que uma dobra de ar, o que é muito estranho e que também é usado para cura. E aí o Piccolo tem toda uma questão com o macaco, que eu esqueci o nome agora do macaco, meu Deus do céu. E aí junta tudo isso e eu fico tipo, mas o que tem de Dragon Ball exatamente nisso? E aí o roteirista, que é o Ben Ramsey, chegou a dar entrevista falando que não conhecia o anime, mas ele foi o roteirista do filme. O próprio Akira Toriyama, que é o criador do Dragon Ball, ele falou que todas as sugestões que ele dava eram ignoradas, não eram levadas em consideração. E o que é mais doido disso tudo, é que o Toriyama, ele meio que queria já acabar o Dragon Ball muito antes do que de fato acabou. Ele meio que estava de saco cheio da obra. Mas o Evolution foi tão ruim, ele ficou com tanta raiva daquele resultado, que ele meio que falou, não, eu vou voltar a fazer Dragon Ball só por conta disso. O que eu particularmente gosto, porque eu gosto bastante do Super, então eu fico feliz por esse sentido. Aí a gente tem um outro caso, que é a do Death Note, que também acaba sendo uma divergência meio complicada, porque o original, 2006, 2007, acompanha o Light Yagami, que é esse estudante que acaba encontrando o Death Note, ele decide que ele quer se tornar o deus desse mundo, em que ele vai punir todo mundo que merece ser punido, escrevendo o nome do caderno dessas pessoas, enquanto tem todo esse embate intelectual entre ele e o Ellie, que quer impedir o Kira. E aí a gente tem a versão da Netflix que acompanha o Light Turner, que é esse estudante que tem uma paixonite por uma garota do colégio dele, que ele fala para ela sobre o caderno, e ele quer usar o caderno como consequência da morte da mãe, onde o culpado saiu impune. Ou seja, o foco deixa de ser sobre o thriller investigativo, e os questionamentos morais inerentes ao que o Light está fazendo, e torna-se uma espécie de Donnie Darko piorado, com um romance sofrido. E Cavaleiros do Zodíaco, que é o caso mais recente, ele basicamente complica uma trama que não tinha necessidade alguma disso, só para no processo querer colocá-la no mundo real. De um grupo de cavaleiros cujo objetivo é proteger a reencarnação da deusa Altena, a história do filme colocou o Seiya descobrindo sobre a existência do cosmo, de deuses, cavaleiros, e ainda tem o Cassius que quer matar o Seiya, a Gurade que quer matar a Siena, que no caso seria a Saori, mas é mudar a etnia da personagem, e que tem o Nero no meio disso tudo, que no caso era para ser o Wiki, mas também mudaram o nome do personagem. E aí aproveitando esse gancho do Cavaleiros do Zodíaco, que eles colocam esse monte de coisa, e não desenvolve nada direito, vem um outro elemento, um outro motivo que eu sinto que faz essas adaptações serem muito péssimas, é justamente o quão mal escrito são os roteiros desses filmes. Isso resvala numa outra questão do material original, é que normalmente o mangá tem uma história contínua escrita por um único autor, enquanto que, por exemplo, as HQs de super-heróis norte-americanas, da DC, da Marvel, eles contam com o personagem que ele mantém-se o mesmo, alguns pontos fixos é a história, a origem daquele personagem, mas tem diversas versões, reboots e coisas e tal, que torna-se a adaptação mais permissiva em vários sentidos, porque você está pegando aquele personagem com aqueles pontos característicos e levando ele para o live-action, para a história, no caso do MCU mesmo, levando ele para o universo, com uma história que mantém-se coesa dentro daquela narrativa, com alguns elementos pertencentes a quem aquele personagem é. E eu não sinto que é tão fácil fazer a mesma coisa com o anime, porque justamente a história, ela é uma só, então se você desvirtua disso, você acaba saindo do que o material original é. E por último, tem um motivo que é extremamente problemático, que é o whitewashing, que é você pegar atores brancos para interpretar personagens não brancos, onde vejam só que coisa, na maioria das histórias de animes barra mangás, são personagens asiáticos. Pegando os filmes que eu citei dentro desse vídeo, tem o Emily Hirsch como Speed, o Justin Shatwin como Goku, o Nat Wolf como Light, e o caso que mais repercutiu na época, que foi justamente o da Scarlett Johansson como a Major. No caso do Death Note e do Ghost in the Shell, eles até tentam dar uma justificativa que o Light é um estudante americano, ou o caso da casca da Major é diferente e tal, só que eu sinto que isso apenas piora as escolhas que eles decidem fazer para justificar o whitewashing. Isso porque, atentem bem ao que eu vou falar, na época que teve toda essa repercussão negativa em torno da escalação da Scarlett Johansson, em vez deles mudarem o caching, não, eles preferiram fazer testes de efeitos visuais para mudar a etnia da atriz, para deixá-la com traços mais asiáticos. Isso nunca ganhou a luz do disso, não aconteceu, mas olha até onde eles estavam querendo ir só para manter o whitewashing deles. O lado positivo em torno desse motivo é que eu sinto que nesses últimos anos Hollywood está ficando mais atento em relação a isso, que deveria ser o mínimo, diga-se de passagem, mas por exemplo, em Cowboy Bebop, escalaram o Jon Cho para ser o Spike, que também é uma adaptação que não funcionou nada bem, tem um vídeo aqui no canal só para falar sobre essa série, eu vou deixar aqui no card caso você queira ver, e mais recentemente, escalaram o ator Makenio para fazer o Seiya no filme dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu não acho que o problema seja o ator, o ator está até bem, ele convence muito bem como o Seiya, ele fez também várias outras adaptações de anime e tal, o problema do Cavaleiros é o roteiro que é péssimo, e a linguagem também que se perde ali no processo. E basicamente a minha conclusão do vídeo é que esses são os principais motivos que fazem as adaptações não funcionarem em Hollywood de animes, e se isso não mudar, a gente vai continuar tendo um monte de obra ruim, filmes americanos que fazem referências às cenas de animes, às vezes até mesmo plagiando, mas isso é assunto para um outro vídeo, e aí tem que aguardar agora no futuro o que vai sair, por exemplo, de One Piece e de Yu Yu Hakusho, ambas pela Netflix, olha que coisa. Se você curtiu o vídeo, deixa o joinha que isso ajuda demais esse vídeo a chegar a mais pessoas, assina o canal para fazer parte aqui da comunidade, e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!